Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé, eu sou o Milton Nogueira, como você já sabe, todas as quintas, sempre às oito da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós e Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conteúdo. Estamos aqui, portanto, valorizando o bom conhecimento, valorizando a cultura e valorizando também você. Então, a nossa pauta dessa quinta-feira para a conversa é sobre o concerto especial Belchior Vive, cuja execução é da Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho e a gente tem o prazer de estar aqui, de receber aqui no estúdio da Casa de Vovó Dedé, o maestro, que é o Paulo Lenilson, ele é maestro da Orquestra de Câmara, também Cláudio Marques, que é o coordenador de produção da Orquestra, e Inácio Saldanha, que é violinista, arranjador e músico. Senhores, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês e estarem aqui com a gente conversando aqui na casa, que é uma casa de música, então acho que vocês devem estar se sentindo à vontade. É uma casa que respeita muito esse tipo de linguagem e entende o quanto é civilizatório você trabalhar com música e ofertar para as pessoas uma música de qualidade, principalmente as pessoas se sentem tão enganadas com produtos ruins como são hoje. Então vocês vão fazer um trabalho não apenas elogiável, mas imprescindível. Não podem faltar, não parem, não cedam à massoterapia, à fisioterapia e outras questões aqui. Bom, queria começar com a Orquestra de 1996, se não me falha a memória, então nós vamos caminhando aí de 2022, caminhando para 30 anos. Isso, completamos no ano passado 25 anos, 22 de dezembro. Exatamente, então 22 a 26, mais 4 anos para essa marca histórica de 30 anos. Quem que mais pode falar dessa trajetória quando se olha para os 25, 26, 26 anos faz em dezembro, não é isso? Isso. Por que você olha para essa trajetória e vê o quê? Assim, eu olho com muito orgulho essa trajetória, porque o orgulho de ter feito, de ter dado uma contribuição muito preponderante para a questão da música aqui no Ceará, sabe? De tantos desafios, de tantas oportunidades de fazer trabalhos maravilhosos e, principalmente, algo marcante na orquestra, que a gente criou essa, eu gosto de chamar característica multifacetada da orquestra, aliás, A de Carvalho, porque o repertório abrange, desde o erudito, de alta performance também, vem desde o barroco até o clássico, o romântico, a Schoenberg, fizemos de tudo, óperas, balés e diversificando para a música popular, rock, Belchior, Ednardo e, enfim, essa característica multifacetada da orquestra que nos estimula, eu me estimulo como maestro, acredito que estimula como os músicos, com os demais músicos a enfrentar os desafios, a, como é que se diz, a encarar esses desafios musicais, então, esse período é um período que, acredito que a gente fez muita coisa e eu acredito que ainda tem muito gás para fazer. Tomara. Nasco, quando houve o falecimento do Belchior, pouco tempo depois, talvez não mais que uma semana, vocês prepararam ali aquele concerto e eu estive lá, eu estava lá no teatro, e tudo bem, era de se imaginar que uma homenagem tinha que ser feita em função do nome, da geração que cresceu ali ouvindo os versos e admirando as melodias e gostando da figura que ele representava, a forma como ele falava, a língua portuguesa que ele valorizava muito, mas aí, tantos anos depois, já não lembro mais quantos anos, vem um novo concerto especial Belchior V, por quê? Bom, a gente acaba fazendo esse concerto por ocasião do falecimento dele, a gente sempre teve essa vontade de ter essas pessoas conosco, Ednardo, Belchior, todos eles cantando com a gente no palco e a gente sempre conversou, ah, vamos fazer, vamos fazer. Quando aconteceu por ocasião do falecimento dele, eu lembro claramente, eu estava na casa da minha mãe e eu fiquei muito sentido com isso, eu liguei para o Cláudio, ele disse assim, Cláudio, eu estou muito sentido, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa e tal, e ele topou isso, maluco como ele é também, ele disse, vamos falar com a orquestra também, é uma orquestra de malucos e todo mundo topou. Só que ele disse, ah, temos pouco tempo para fazer os arranjos, eu digo, deixa comigo, 20 dias eu tive que fazer todos esses arranjos. Ah, então foram 20 dias. Foram 20 dias, mas... Quer dizer, significa escrever todas as músicas para todos os instrumentos. É, todos os instrumentos. Então eu tive que colocar esse prazo de 20 dias para fazer. O que acontece? Conforme o tempo passa, a gente acha importante que esse concerto se mantenha, que as pessoas entendam o grau de importância que foi Belchior para a nossa cultura, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E é importante que se repita todos os anos, tanto Belchior, tanto Ednardo, tanto Faglin, todos eles a gente precisa fazer com que as novas gerações acompanhem. Porque o que acontece? A orquestra Leazar, hoje eu sou músico, mas um dia eu fui aluno, fui estudante, e nos meus 15 anos eu vi essa orquestra tocando e fiquei pensando, hum, eu quero tocar nessa orquestra. Um dia eu quero tocar nessa orquestra. Então eu sei o quanto essa orquestra, ela é importante para quem está começando. E se a gente pode chegar para a pessoa que está começando, que não foi para o concerto anterior, e ela agora vai para esse concerto, agora com outra, já inserido na música, já estudando, ou até somente um ouvinte, não praticante, ela vai ter acesso a uma coisa ao vivo. E por mais que esse concerto fosse gravado, não tem a energia na gravação de estar no palco. Definitivamente não. De estar dentro do teatro, de estar todas aquelas pessoas cantando junto com a gente. A gente já fez esse concerto umas três vezes, e todas as vezes a gente fica arrepiado, porque é uma energia muito boa, uma energia muito gostosa. Realmente a gente queria ter tido a oportunidade de fazer com ele cantando conosco. A gente sentiu um pouco disso quando teve a Dinardo no palco com a gente, que ele foi super respeitoso, super carinhoso com a gente. Então, basicamente é isso. A gente precisa trazer esse repertório, essa energia para quem não teve a oportunidade de ver outras vezes. Perfeitamente. Cláudio, quanto tempo de orquestra? 25 anos de orquestra, muitas formações passam e mudam, enfim, é difícil. Tem alguém que esteja desde o começo? Mas eu falo nisso. Eu falo nisso. E você tem quanto tempo? E hoje, quando você, na produção, na coordenação da produção, o que você entende como seu maior desafio? Olha, ouvindo ele falar sobre a inauguração da orquestra, eu estive lá como aluno, estava no primeiro ano de estudo como músico, e no dia 22 de dezembro, estava tendo alguns festivos, isso em 96, acontecendo alguns concertos na cidade, inclusive eu com o Vasquim, aluno, tocando aquelas coisas básicas, tocamos na Praça do Ferreira, músicos natalinos, e terminou a apresentação, foi engraçado, os instrumentos voltaram para o SESI, e um monte de alunos saíram correndo para o Teatro Zelenká para assistir a estreia da orquestra dos professores na cidade, que até então a gente não tinha uma orquestra profissional. E a gente ficou lá, meu Deus, assim, tinha um psicologicamente aquele distanciamento, quando será o dia que eu vou estar tocando uma orquestra profissional, né? Bom, aí cinco anos depois, isso em 2001, aí eu entrei na orquestra, teve um teste de seleção que ia ter um projeto, a qual eles iam colocar os alunos do projeto Escola Viva, né? Que ia ter uma rotatividade entre esses alunos. Aí eu fiz aquele primeiro teste, né? E aí eu ingressei à orquestra desde então, estive vivendo profissionalmente, com esses colegas, professores, até hoje eu chamo todos da orquestra como professor, né? Entrei como bolsista nesse período. Em 2011, agora que eu vou fazer um pequeno apanhato de tudo aqui, porque todos esses processos eu vivi, eu acho que o único processo da orquestra que eu não vivi foi reger uma orquestra. Mas desde você estar na última instante como violoncelista, estar na frente, em 2011 chegou o maestro Arthur, né? O Arthur é o nosso diretor artístico, ele tem uma visão mais plural, né? Não só aquela visão de música, de erudito, de eruditos, mas a música de concerto, a música universal. E trazer várias linguagens. A orquestra já vinha com essa característica, com o antigo diretor artístico, mas não era bem explorado, né? O maestro Arthur dialogou muito com o anseio, né? Eu sou o que? Eu adoro, estou aqui, uma música de rock and concert, mas o Paulo é nisso também, e fazendo arranjos também com a linguagem mais popular. E o Arthur, naquele momento, ele propiciou que a gente pudesse trazer essas outras linguagens de uma forma mais ativa. A orquestra, nesse tempo, nós mudamos de administração, a orquestra teve um lápis, nós estamos num lápis ainda de convênio, mas a gente reestruturou a orquestra, gente, não vamos deixar essa história acabar. Esse lápis de convênio, ele impede uma rotina? Sim, sim. A orquestra da Escavada já está há mais de cinco anos que não tem uma rotina de ensaio e de concerto. Esse concerto agora... Pela falta do financiamento proporcionado pela... Exatamente, esse concerto, por exemplo, nós vamos fazer do Belchior e outros, ela é toda uma ação dos músicos, os músicos decidem fazer essa apresentação. Nós temos uma produtora, a WS Produções, na pessoa da Fernanda Gomes, ela está nos ajudando, então é tudo nós, é tudo nós. A gente grava esse programa na terça, ele vai ser disponibilizado na quinta. Eu soube, o Inácio me mandou uma mensagem do Simpla, né? Você compra aí, acho que na segunda, fim de tarde, segunda noite, salvo engano, e na terça já esgotaram os lugares. Meio dia já estava esgotado. Por que opção do concerto gratuito? Isso vai dialogar com aquilo que o Márcio Arthur trouxe no primeiro momento, que a música é um bem comum. A gente precisamos de cultura, precisamos. A Orquestra Leste Carvalho sempre teve esta missão de gerar plateias, de fomentar a música de concerto, de fomentar as nossas linguagens e tradições. E isso tem que ser gratuito. E o Estado é que precisa, de fato, trazer a manutenção para os aparelhos culturais e com nossa missão é levar a boa arte, gratuitamente. Aí eu já vou, para a gente passar a palavra, mas, Maestro, não é justo que os músicos sejam remunerados por esse concerto do domingo? E eles não serão. É. Eu teria o prazer de pagar pelo ingresso. Então, eu sou contrário ao ingresso gratuito. Fazer aqui um papel raro. É interessante levantar esse ponto. Mas foi uma ação que todos aceitaram. Que vai acontecer isso, acontecer isso não vai ter. Porque nós, como orquestra, precisamos retomar o nosso público. Sim. Porque ficamos muito tempo afastados. Não só por causa da pandemia, mas ao longo dos processos que a orquestra estava realmente sendo construída. Em que sentido? No que tange a questão administrativa de ela ter essa empresa. Isso. Então, a Invista diz, pronto, ok, Casa Armada, agora vamos reconquistar o público. Então, vamos entender esse conceito como uma retomada de trajetória. Isso. É isso? Nessa retomada de trajetória, Nassu, qual é a idealização? O que vocês querem que aconteça? 2022 é um ano muito complicado, muito nervoso, muito tenso. Mas a gente não pode deixar de acreditar, não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de oferecer coisas boas quando a gente tem essas coisas boas para oferecer. Então, quando você olha para 2022, retomada de uma trajetória, começando com um conserto importante, numa casa importantíssima para todo o Estado, o que você acha que é possível fazer? Então, eu sou uma pessoa que tenho muita esperança com tudo. Porque se não tivesse, eu não estava sendo músico. Então, eu sempre tento ver o melhor, o que a gente vai conseguir chegar em algum ponto. Não sei qual vai ser o tempo que vai demorar para chegar naquele ponto, mas eu acredito que nós vamos chegar. Eu espero que, em algum momento, realmente, a gente, a nossa orquestra esteja plenamente funcional, onde a gente possa voltar àquela rotina de acordar todos os dias, 5h30, chegar 6h30 no centro, 6h e 17h, e ensaiar, sair de lá, estudar nosso repertório, se preparar para os concertos da orquestra e ter uma grade de 100 concertos, 200 concertos por ano. Eu espero que isso aconteça. Nesse ano, eu espero que a gente volte ao palco, realmente, que as pessoas voltem a nos assistir e que, principalmente, elas possam se sentir inspiradas, sabe? De olhar e dizer... Aqui nós temos três gerações da orquestra de azar. Um que estava no início, outro que veio um tempo depois, e eu estou com 12 anos de orquestra. E imaginar que quem está começando agora vai olhar e dizer... É, eles estão levando, estão puxando para que, quando essa responsabilidade venha para minhas costas, eu não precise ter o trabalho que eles tiveram para chegar até ali. Então, o que eu espero? Espero que a gente possa ter força e conseguir cada vez mais avançar nos degraus para que nossos objetivos cheguem mais próximos. Eu espero que, daqui a alguns anos, a gente tenha uma cidade onde eu possa dizer... Hum, hoje eu estou de folga da orquestra. Eu vou assistir aquela outra orquestra que é tão profissional quanto a minha e que recebe tão bem quanto a minha e que os músicos também estão tão esforçados quanto a minha. Então, é isso. É um sonho. Perfeito. Nessa trajetória próxima, acho que começa muito bem, pé direito, com o Belchior, tanto pela questão de apresentar de novo para quem não viu, quanto de um restart. Vamos partir tudo de novo. E depois? Depois de Belchior, eu sei que a mente inquieta de vocês não quer fazer apenas isso, quer fazer outra coisa, quer fazer outra coisa. O que é que já tem aí como semente? Mesmo que seja semente do incômodo, tá? Bom, nós estamos conversando com o poder público, vendo a viabilidade de novos convênios. Também a orquestra está participando desses convênios menores que tanto a Secultifoco, uma secretária de cultura, está lançando. É por meio de edital. Meio de edital. Não consegue comportar o que é a vida de uma orquestra. É um corpo artístico grande e tal, toda uma estrutura. De fato, a orquestra precisa de um convênio de manutenção manual. Esses editais são coisas pontuais. Um exemplo, esse conselho do Belchior poderia ter acontecido dentro de um edital. Mas, entretanto, os editais são pequenos, valores pouco, que às vezes, fazer gratuito, você gasta menos do que se você for fazer com valor pago. Você cobra uma bilheteria, automaticamente gera todos os outros custos de pauta, índice, ingresso. Talvez, enquanto gratuito, em parceria com o Teatro José de Alencar, que é o nosso parceiro, é a nossa casa. Então, eles já facilitam tudo para a gente. Então, nós vamos ter tudo lá preparado gratuitamente. Por desejação dos... Assim, por desejo, a gente queria estar mais presente aos palcos, mas a gente sempre caminha com cautela, porque todo o concerto que sai por esforço do coletivo delega muita energia. Tempo, tanto de produção, como questões de ensaio. Então, a gente fica muito cauteloso em estar marcando uns conceitos muito próximos, porque fica inviável para a gente. Um conceito como esse do Belchior, a produção está há uma semana sem dormir, trabalhando detalhes e todo mundo na boa vontade. Então, isso, se a gente for manter uma certa frequência mensalmente, isso vai gerando desgaste para um grupo que já está muito desgastado pelo tempo que está todo mundo aqui vivendo, até de funções que não é da música. E outros dando aula, tocando em evento, quer dizer que o potencial, como o Maestro Paulo Nilson tem, está tocando em evento de casamento, quer dizer assim, o Estado sofreu um mônus terrível quando a orquestra, por essas questões administrativas... Quem se dê conta do tamanho desse estrangeiro? Não, a Orquestra Lizarre de Cavalho tem um patrimônio incrível, humano, humano como poucos estados tem. A orquestra é elogiada pelo Plácio do Domingo, é a orquestra de cachê dele aqui do Brasil, aqui, e a orquestra está parada. Há o ônus, e quando a orquestra retornou ao palco, em menos de 24 horas, se esgotou os ingressos. Impressionante, impressionante. Mas, pergunta, curiosidade pessoal. Qual é a sua rotina de estudo? Bom, minha rotina de estudo, mantenho a questão da técnica do instrumento, que assim como o atleta deve manter uma rotina, uma rotina de treinamento. Mantenho uma rotina de estudos técnicos do instrumento, leitura, sempre revisando no que diz... Diário, obviamente. Diário, no que diz respeito a... Tanto a questão da música, história, e da própria educação musical. Porque envolve... Meu trabalho envolve também o trabalho de professor. Então, sempre realizando leituras com relação a pedagogos, estudo e tudo mais, no que envolve a questão da educação musical, que é importante. E assim vai. E os trabalhos do dia a dia, aula particular. Eu dou aula particular em uma igreja, perto do lado de um bolo, lá na Calcaia, e tocar em eventos sociais. Ok. Nasso, arranjos são preparados para esse concerto, ou é tudo novo de novo? Como é que é isso? Não, a gente tem uns que a gente fez uma remodelação, mas os arranjos são basicamente os mesmos. Por quê? Porque é aquela coisa, né? A gente manter a ideia. Quem não assistiu aquele concerto, poder assistir. Quem assistiu, poder relembrar, porque já faz bastante tempo. E assim, os arranjos para essa formação, e especificamente com relação à obra do Belchior, eles são arranjos complicados. Porque ele era fantástico com a ideia de colocar... Fazer com que o que ele queria dizer coubesse dentro de um tempo musical. Então, muitas vezes... E o que ele tinha para dizer não era pouca coisa, não. Era não, era outra. Frases longas, né? Frases longas, e muitas delas acontecendo dentro de... De um mesmo... Algumas estruturas acontecendo dentro de poucos compassos, e muitos rubatos, muitos acelerandos, e assim, coisa que o acompanhamento está no andamento e ele corre. Então, para você conseguir decodificar essas informações, utilizando até um ensinamento que o Maestro Langues me deu, assim, quando eu estava confeccionando esses arranjos, né? Tenta otimizar algumas coisas. Eu nunca esqueci disso. Porque se não otimizar, não vai acontecer. Tem certas coisas que dá para otimizar, tem outras que não dá. Porque eles não se descaracterizam. Então, é uma linha muito tênue, que tem que ficar vendo até onde vale... Vale o esforço de tentar decodificar ao máximo e ver se não vale... Se vale mais a pena você otimizar ou se não. Então, assim, é todo um trabalho que demanda muito esforço mental. Não é comum, pelo menos, se não tenho tanta cultura de acompanhar a orquestra de câmara, mas não é tão comum, no meu entendimento, no pouco que eu sei, uma plateia acompanhar as músicas de uma forma, de uma interação tão natural como foi o caso daquela orquestra. Eu acho que isso foge a regra. Se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam. E isso houve, talvez, até pela questão da emoção daquele momento. Vocês esperam a mesma coisa dessa vez? Ou, passado o tempo, já pode ser algo mais contemplativo? Bom, eu acho o seguinte, é algo que eu até estava conversando com o Claudio, com o Inácio, é a questão desse show em si, desse espetáculo em si. É um espetáculo instrumental, mas que vai contar, com um coral de 800 vozes. Não adianta você estar assim, para o pessoal parar, não, o pessoal vai cantar. Não, pelo contrário, vai ser, junto com essa orquestra, com esse grupo de cordas, vai ser um coral de 800 vozes. Mas tem sido uma característica da orquestra, que o Conselho do Belchão está inserido dentro de uma série, chamado Terra da Luz e Seus Compositores. e traz um público que não era o nosso público habitual, aquele contemplativo, aquele que vai buscar uma introspecção naquele momento. Então, quando a gente começa a trazer essas linguagens dentro da construção da música de concerto, como o Rock in Concert, como foi Belchão, foi a Dinardo, o público que veio era outro. E esse público, ele é o sexto naipe, o quinto naipe, digamos assim. Ele é o outro naipe. O rock foi a mesma coisa, botamos o teatro em duas sessões também. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade. Paitei logo. É assim que a gente tira informação. Aqui já é fora. Não é mais para a semente do que ele não respondeu. É porque eles acham que vai ter uma característica de um repertório ser muito difícil para os músicos. É muito difícil, é muito complexo. É um repertório profissional. Então, tudo a gente precisa amadurecer, estudar. Quando diz que tem um repertório tal, a vida da gente já muda. Por quê? Porque tem que estudar. Eu, até o ano passado, o ano passado eu completei 20 anos de orquestra. Fiz o meu último concerto como um violoncelista da orquestra. Não dava mais para eu estar ali fazendo toda essa parte de logística, de produção, de arquivo, pensando a orquestra como uma parte de gestão também. Então, eu disse, gente, eu não consigo mais. Eu tenho que passar o bastão para outro e eu vou ter que sair. Então, vai ser muito difícil para mim. Agora, domingo, vai ser o meu primeiro concerto que eu vou estar na plateia. Depois de 20 anos, em 22 de dezembro, eu estava lá vendo a orquestra. Depois, eu... Poxa vida! Então, não sei. Eu vou estar assim no momento. Não fale muito comigo. E, né, eu falei as suas impressões sobre esse concerto e sobre a participação das pessoas, né? Arranjo Seus, acho que tem uma emoção diferente. Também arranjo o... Também, né? Também. Aliás, naquele concerto, teve uma emoção muito forte do pai de um dos músicos, né? Sim. Ele estava executando e ali, notadamente, estava muito emocionado. Acho que ele tinha perdido o pai. Sim. Não era isso? Então, ali foi um momento, talvez, de um brilho próprio, né? Mas, enfim, o que você espera desse? Assim, uma das coisas que eu aprendi quando eu estava começando a escrever arranjo, que eu fui ensinada a isso, é saiba para quem você está escrevendo arranjo. Então, quando eu escrevo para Eleazar, eu não escrevo um arranjo solto. Eu escrevo... Porque eu estou imaginando o Paulo Ricardo tocando aquele violino, porque eu estou imaginando o Lenny isso, chamando a plateia. Porque eu estou imaginando, e é esse caso, o meu amigo Jorge, tocando aquele concerto que eu sabia que ele ia... que ele ia... colocar coisas que não estavam escritas no papel. Então, ele ia trazer coisas. Então, houve toda uma retroalimentação. Isso foi... Desde a concepção, eu pensei, não, vou escrever para o meu amigo Jorge. Só que eu vou fazer para ele fazer o solo do violoncelo. Isso demanda muito conhecimento de gente, né? Quem está do seu lado, né? Essa orquestra é uma família. Assim, a gente briga, a gente se abraça, a gente... dá uma sugestão, a gente chama, a gente... Porque é muito tempo, sabe? Quando a orquestra estava ensaiando constantemente, viajando, teve ano que a gente fez duzentos e poucos concertos no ano. Foi mesmo. Porque isso aí tinha concertos mensais, tinha viagens, tinha isso, tinha pequenos concertos com reduções. Então, muitas vezes, a gente acaba passando mais tempo com a orquestra do que com a nossa própria família. Segue aquela máxima de um trabalho intenso, né? Era um trabalho bem intenso. E a gente acaba conhecendo trejeitos, questões de cada pessoa. Tanto que nesse arranjo, eu começo com... eu achei interessante escrever o começo do prelúdio da suíte número um de bar, que também estava no mesmo tom da música. E eu disse, isso vai ficar... vai transparecer que tem um violoncelo aqui. Porque só escrever o que estava no disco, ok, já está lá. O que eu vou trazer de diferente? Então, veio essa questão e o Jorge complementou com toda aquela emoção que ele trouxe para lá. Eu acho sensacional quando eu subo no palco. Eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, mas eu sou. E a música, ela é uma terapia para mim. Eu também, por incrível, pareço. É uma terapia para mim no sentido de... O tímido fica encontrando caminhos para sobrevivência, né? Para poder falar, para poder... Desculpa. E aí, não foi não. E assim, quando a gente tenta ficar mais no lado das sombras, para que ninguém saiba que a gente está ali. Só que começa a fazer esse tipo de coisa, as pessoas começam a aplaudir e cantar um negócio que você escreveu e dar uma adrenalina, dar um negócio e você sai de lá pensando. Nossa, todas aquelas vezes que a minha esposa disse assim, pelo amor de Deus, para, vai comer alguma coisa, descansa um pouco e volta. Valeu a pena. Valeu a pena. E já sai de lá pensando, Cláudio, Cláudio, eu preciso escrever isso aqui, vamos fazer esse conserto aqui, vamos fazer aquilo, vamos escrever, vamos fazer esses arranjos. Porque é uma adrenalina, é uma coisa que depois que cai na sua corrente sanguínea você quer mais e fica querendo mais e escreve. Gente, para a gente acabar, para a gente encerrar, conceito especial Belchior Vive, dia 22 de maio, domingo, às 17 horas, Teatro José de Alencar, já comprei os meus, esgotaram, infelizmente, mas continua tentando, vai que a página dá um bug, não sei. Rock, quando, certinho é quando? Logo. Logo? Logo. Logo no mês de... Em 2022? Eu espero que sim. Eu acredito que eu sou o fã número dessa orquestra, se existe em Fortaleza um fã número, sou eu, eles sabem, porque eu casei com a orquestra, eu acho que durante um processo de crise, eu parei a minha vida para poder conseguir deixar o grupo unido e também profissionalizar as relações, até hoje, temos a associação, que é a Associação dos Músicos da Orquestra de Arte Cavalho, é a nossa mantenedora, hoje os músicos fazem a própria gestão da orquestra. Ela busca os convênios, as formas de sustentabilidade para assistir aos músicos. Com os próprios músicos, até anterior ao nosso processo de transição, era uma outra gestora, então os músicos mesmo se apossaram da orquestra. Então, Rock and Concert é o meu concerto preferido, é o que me motivou a ser músico, acredite que o rock é sempre uma realização pessoal, e tem coisas boas, muito boas, tem muitos projetos, só falta o momento certo. começar a sair do papel que é uma questão de tempo, de trajetória, de luta, porque luta, tem um aqui que não sabe o que é. Maestro, o que o senhor espera desse domingo? É emoção, é emoção, e assim, e um resgate, para mim também funciona como um resgate, porque é o que eu fiz parte da minha juventude, e faz parte até hoje, então, olha o privilégio que eu estou tendo de um compositor, cantor e poeta que fez parte da trilha sonora da minha juventude, eu de repente estar diante de uma orquestra, regendo a orquestra e regendo uma plateia, então, muita emoção. Nas quais a sua idade? 38. Em 2032, quando você tiver 48, você quer olhar para trás e quer ver o quê? Não, talvez não olhar para trás, mas olhar para o lado e ver aquele monte de orquestra, com um monte de gente jovem, com um monte de gente escrevendo, e uma valorização do nosso trabalho. É isso que eu queria ver. Senhores, eu fico muito agradecido, eu espero, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, eu vou estar lá, eu fico sempre num cantinho assim, um pouco mais escondido, mas, eu desejo que muitos outros concertos aconteçam e sempre com o brilhantismo que vocês têm para oferecer para a cidade. Muito obrigado. Muito obrigado ao Cláudio, Paulo Lenilson, Inácio Saldanha, e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às oito da noite, uma nova edição do Acorda disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri